Que saudade Do meus tempos de viagem Da minha terra De tudo que eu deixei lá Meu cachorro Velho Cusco Teu amigo Vim Vim embora Nunca mais caçei contigo Lembro ainda As tardes de domingueira Que eu dançava Com a namorada primeira Nos domingos Sempre tinha carreirada Que eu jogava Um fila na égua Bragada As lembranças Apertam meu coração São Francisco Lá no bairro do rincão Música 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 Música